MÚSICA Yeah Hum Olá Tudo bem Posso ser teu nome celular Se não puderes Tudo bem A menos diga como posso te chamar Jéssica Jéssica Você falou teu nome Jéssica Mas como é que? Jéssica Hum Querendo Mas ok Anda cá Essas tuas mamas mas não vou mamar Se não puderes Tudo bem Vou falar com o hongue fecha vai vendar Viagra O hongue tongue Utilizar Com o názar ouro E vou batar Pra nicoetalo Vou aumentar a dose é bom Matagú Matagú sim Matagú não Arroz que é horário também pode ser Depois vou pagar quartos e duzentos E aí você Que gingava muito Vai conhecer né gordinha e marongane O hongue 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 E aí é o DJ Damon E aí é o Suraxe in the building Depois da falta estar feito, orado, estesouro O ele é mais O ele é mais Olha o grande louco, dragada, vou não vim lá de novo, não é Olha o grande louco, dragada, vou não vim lá de novo, não é Para que a voz de gara Depois de tudo, já bem cansado As duplas de dinheiro de taxa? Falaste que é dinheiro de taxa? Sim, amor, quero ir para casa Mas quem mandou você gingar? Oh, amor, depois de tudo? Olha aí, Bilal, eu não vou pagar Hum, não fala isso, o que é isso? Yeah, DJ Damon Avisa lá essa, baby, baza, mô, não é Baza lá, baby, baza lá Seu bruto, escuro, cal Só porque tem lábios corde rosa Vai aí, querana do julinho, pô Olha o grande louco, dragada, vou não vim lá de novo, não é Olha o grande louco, dragada, vou não vim lá de novo, não é Olha o grande louco, dragada, vou não vim lá de novo O naê, para que? Tá pra xingar O luão, gambi louco, dragada, vou não vim lá de novo O naê O luão, gambi louco, dragada, vou não vim lá de novo O naê, para que? Tá pra xingar Aê, não vem lá para não ganha mais limpa Vai chuga maloro, lá caí lo bene Música